E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Yeah! Aonde eu sou cria, todo mundo fala a vida. Aonde eu sou cria, nós rima nessas batidas. Aonde eu sou cria, o moleque fica todo orgulhoso quando veio na aldeia. Mano, matando você com a rima. Aonde eu sou cria, mano, eu sou periferia. E é por isso que rima, não foda-se. Você sabe que toda vez que eu faço rima, eu represento o movimento. Se é ganhar do barreto, mova-se. Tô fulgando o jogo nesse jogo. Você acha que eu tô parado no tabuleiro? Você quer que cria mais, tem que ser criado. Porque tem que ser pião pra ser o rei primeiro. Você tem que se entender no dono. E agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo. Aonde eu sou cria, onde você cria, você é criado. E aqui na batalha você vai ser criado mudo. Lula, mãe, você é criado mudo. Você tá ligado que ia ser no meu fio. Pra ser pioneiro você tem que ser rei. Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu. Essa que é a parada. Você tá ligado que rimar agora, mano, é o de mão pra cacete. Então você trabalha. Porque quem comeu a amigar é que vai tá comigo na mesa com o manchete. O banchete, mano, você tá ligado? Espero que sua casa esteja até na sua nasa. Eu espero muito tá na mesa com o banchete. Mas também espero que o banchete esteja lá em casa. Então, você tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas pra agrar o público. Você fala que vai ser o melhor rei. O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lidar com o súdito. Uou! Fato Pisceli, na minha frente vai tomar um pau. Fica calmo, Judas. Você vai tá no meu banchete. O problema é que sua cabeça é o prato principal. Uou! 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 Vocês sabem. Fato Pisceli, de fato. Na minha frente serra dela. Você não cabe. Já que você é o prato, vai ter banchete todinho para essa favela. Eu vou tá no seu prato. Eu acho que eu não sou Judas. Eu acho que eu sou Estejo. Estevo. Porque no final das contas eu tô julgando pelo errado que é desse me apedrejo. Você tá entendendo? A minha cabeça pode ser até o prato principal. É porque aqui em geral respira a cultura e minha cabeça nada mais do que um pódio cultural. Um pódio cultural. Isso que vocês falam. Você tá ligado que aqui eu já faço show. Você nunca rima. A sua cabeça virou bola. No ângulo eu vou fazer meu gol. Eu sou o Poringão, eu sou o time de quebrada. Você acha que chutou a sua bola no gol? Só que eu sou o Cássio batalhando ponto inglês. Você chutou lá, só que eu digo no, no. E esse é o nosso cara. Você tá entendendo, meu mano? Que não importa qual o seu gene. Eu defendo tipo Cássio, mas se for pataca e nessa porra pode me chamar até de Rogério Senne. Calma, as três, abora. Nel, você é o Serginho Grosman. Rimando, meu mano, você é um Zé Ruela. Você caiu na minha filosofia. Eu sou o Sérgio Mário Cortella. Então já era. Você tá ligado, meu mano? Que agora pode pra que hoje eu me identifico. Você se identifica porque cá te rimando não é pacífico. Não é pacífico? Meu mano, você sabe, eu tô no repeat. Falou que o Serginho Grosman já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada no beat. Tá ligado? Que agora o fã transborda. Altas horas, vai pra onde a coruja dorme. Eu tô aonde e a coruja acorda. Só que eu mandei essa rima no seu do de ontem. Agora, mano, cê espera. Eu tô te espacando em altas horas. Eu tô te espacando em altas eras. Ei! Cê tá ligado, meu mano? Você não avança. Não vou te espancar em altas horas porque é oito horas o horário das crianças. Ele tá espacando em altas eras. Só que tá ligado, mano? Que eu tô pronto pro jogo. Então vai pra era do gelo porque onde é o MC tá criando a era do fogo. Aí, mano. Tá ligado? Bota o fogo na batalha porque hoje você perde seu caminho. E eu vou bater tanto no cante que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho. Vai ter logo um foguinho. Só que mano, cê não manda bem. Seu miro não... Não? É Peng Peng. Cê se fuder, eu apago o fogo porque o cante é o Aquaman. Ei! Cê tá ligado, meu verso incendeia. Vai ter o emoticon do foguinho, não. É o do capetinho, eu sou o demônio da aldeia. Vem geral. Então, por favor, mano. Cê tá ligado que você é sequela. Ele é o demônio da aldeia, morreu. Então na sua cabeça vai ter uma auréola. Aí, mano. Tá ligado que agora você vai perder. Serginho achou que era um malandro, mas virou mais um bunda mole na Terra SP. Cê tá ligado, meu mano? Você não se sobressai. O dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário. O próprio céu cai. Até porque, mano, pode ir pra Guiabando o caminho. Aqui não é a turma da Mônica. Aqui é a turma do Cante. Não existe anjinho. Não existe anjinho, mas existe um homem com muita fé. Pode ter certeza, MC, que se o dia eu não cair, eu ainda vou permanecer de pé. Isso é fantástico, meu irmão. Cê tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra. Cante é o demônio que tá fazendo o céu cair. Eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra. Palmas, família. Palmas, palmas, palmas. Sabe, nem, meu mano, que eu vou remando bolada. Vou remando pra caralho. Mandando no improvisado. O cara fala que é melhor que eu não espide, mas eu pisarei agora. Tia Guidi, acho que ele tá jogado. Você sabe, nem, meu mano, que eu chego remando agora. Sabe que eu mando em cima desse instrumental. Chegou adiante? Ele falou do Cante. Vou ganhar de Gê e eu e Cante na final. Não, não. Isso, meu parceiro. Tá ligado, mano, que eu vou te bater. Se prepara nessa base, meu parceiro. Você sabe que só rima. Agora, mano, na base eu vou responder. Só saber pra estarem nessa base. Ganhar de mim, mano. Você sonha duas vezes pro nacional. As duas não ganhou. Você foi duas vezes, só falta essa vergonha. E aí? Você, mano, sabe que eu chego no tchau ou no oi? Esse cara falou de nacional, mas ele nunca foi. Acabo contigo de louco, mandando agora na improvisação. Como que eu vou criticar um paraquedista, sendo que eu nunca andei de avião? Tudo bem. Tá ligado. Ok. Ok, 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 ok. Tudo bem. É paraquedista, só que eu vou rimando agora. Você não é meu pai, tá ligado, sobressai. Por isso que na base, hoje, mano, você cai. Quanto rima, meu mano, perante a rima do improvisado. Nunca fui porque eu não tentei, mas quando eu for, eu vou estar preparado. Ei, ei. Sabe o que eu vou rimando bolado, né, meu mano, porque eu sou rimador? Eu nunca fui porque eu não tentei. Desculpa de perdedor. Vou te dar um prazer. Ei, tá ligado, agora eu não sou vagabundo. Tipo o Neymar, criticar o Ronaldo, mas o Neymar nunca teve uma Copa do Mundo. Olá, tipo o que eu sou rimando no instrumental. Desculpa de perdedor, que é pior. Perdei aqui ou me passa a vergonha no nacional? E aí? Sem maldade, meu mano, vou rimando. Eu sei. Como é que você tem que ter desculpa de perdedor? Você não viu minha rima? Eu nunca tentei. Eu sei que eu perdi. Eu sei que eu perdi. Fui pra lá, mas fui MC. Sabe que eu chego explicando o que ele tá falando. O agora é aqui. Sabe que eu prossigo. Sigo sem cuidar do próprio umbigo. Tu é meu amigo. Mas primeiro tu ganha o estadual de São Paulo e depois tu fala comigo. Ok, 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 ok. Aê, meu parceiro, eu faço freestyle. Aí, mano, deixa eu te falar. Você falou sobre o estadual. Pode falar, eu também posso ganhar. Só que tem vários MC por dar aqui. E isso que eu faço é minha rima com o g... Não é o reconchete. Eu não vou morrer com o shit. Mas você não vai ganhar com o chat. Não tem panela na Twitch. Cê não vai ver como é que é. Todo mundo tem o Chris e ele é o personagem principal. Só que você tá no filme errado. Esse é o filme que o vilão vence no final. Para com isso, não se empolgue. Ei, suco de fruta, busque o Greg. Se não, vou deixar ele grogue. Ei, não é panela da Twitch. Cê tá tomando um chocolate. Então compra o Twix. Suco de fruta, pra ganhar cê tem que chamar o Mike. Eu sou negão, não sou o Greg. Tô mais pra maicão e hoje você volta sem bike. Tô ligado pra que é fruta. Nesse jeito meu ano agora não trinca. Só tipo o Geroni. Cuidado que eu tô andando com o peso na cita. Ei, ei. Cala, poca. Cê tá ligado que é sem ladainha. Eu quero que você foda a bike. Vou ficar feliz de voltar com a folhinha. Ei. Você tá ligado meu mano, eu quero já queima peça. Cê tá andando assim. Tomou uma surra e perdeu essa peça. Eu perguntei essa peça. A bike dá pra andar mais de um mês. Pode voltar com a folhinha. Que é pra limpar sua bunda das cagadas que você fez. Ah. Tá ligado no seu lado. Desjeito mano aqui na moral. Eu não passo por folhinha. Eu passo pela cultura e por satisfação pessoal. Na moral. Pode crer. Cê tá ligado meu mano. O cante é notório. Fazemos satisfação pessoal. Vai perder. Legal que vai ser satisfatório. Ei. Para com isso meu mano. Não tem hit. Vou levar a folhinha e escrever um hit. Se se comporta te chamo pro feat. Você já me chamou. Eu acho que não é no seu. No meu hype que o cante surfou. Só que demorou. Mano você falou. Que você quer ter a folhinha. Quer satisfação. Só que eu tô satisfeito. Já tem um MC na improvisação. Acho que não. Cê tá ligado meu mano. Que é melhor sumir. Eu te chamei pro feat. Pra que ajudar vai ser o biguinho. O crau que ficou com ciúme. Tá tranquilo. Não terminar. Você tá tranquilo. Cê tá ligado que eu já vou além. Cante MC. Feet Basque. É só esperar o mês que vem. Que ele flow. Que ele flow. Que ele flow. Que ele flow. Show os MC pra fazer aquele flow. Que ele flow. Que ele flow. Que ele flow. Que ele flow. Eu não vi porque eu moro lá no RJ. Sabe que é mó viagem. Então deixa de ser idiota. Mas fica tranquilo meu mano. Sem preconceito. Cheguei hoje pra te bater. Cê vai apanhar do mesmo jeito. Mano. Cê tá de viagem. Não mete essa desculpa. Pra te espancar eu pago sua passagem. Aê. Tá tranquilo. Sabe que eu não vou dar um bacilo. Ah. Para de graça meu mano. Pô. Quero ver pagar. Porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio. Paga minha passagem. Como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem meu mano. Essa é a parada. Esquece faca minha rima que é afiada. Porque você tá de viagem. Paga sua passagem. Pra espancar a MC de passagem. Espaquearam o sucesso do Cante da RJ. Aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha pra cara desse mané. Foi de BMW. E teve que voltar a pé. Não é assim. Eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Cê tá ligado. Versinho sem ideia. Isso é postura. Cê acha que eu vou furar seu pneu na aldeia. Eu não sei o meu mano. Eu não sei o seu pneu. Mas você acha que foi eu que furei seu pneu. Fica tranquilo meu irmão. Isso é batalha. Eu só tô te atacando. Não vai levar pro coração. Aí. Essa você se fudeu. Não foi você. Mas você tá aplaudindo. O problema é seu. Mas é porque esse é meu tempo. Você é influencer Tony. Você é exemplo. Isso é batalha. Eu tenho que te atacar. É. Cês tão me roubando. Calma. 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 Tranquilo. Eu sei. Eu sou ele. Caralho.